O médico tem um papel fundamental no diagnóstico e necessita sobretudo de uma história detalhada da dor, fatores associados e também um exame físico meticuloso para um correto diagnóstico. O diagnóstico da lombagia, via de regra clínico, exames de imagem geral, não são solicitados em lombagias agudas, apenas no caso em que são observados alguns sinais de alerta, como febre, perda de peso, déficit neurológico, idade acima dos 50 anos e trauma. Quando há uma persistência da dor por mais de 4 a 6 semanas, os exames devem ser solicitados. Quando há necessidade de exame complementar, o raio-x simples geralmente é o primeiro exame. Outros exames também incluem a tomografia computadorizada, a ressonância magnética e a milografia também, que todos com indicação óbvio-criteriosa e embaçada em hipótese diagnosticada. Então, achados anormais em um exame de imagem não necessariamente explica a causa da dor. Ou seja, pessoas sem qualquer sintoma podem apresentar, sim, exames e alterações, aquelas alterações estruturais na coluna que talvez nunca causarão dor ou outros sintomas, assim como pessoas com sintomas de dor podem apresentar exames absolutamente normais. Portanto, os exames de imagem sempre devem ser analisados caso a caso e correlacionados com as manifestações de cada pessoa individualmente. Em relação ao tratamento, o objetivo é o alivio da dor. Pode ser usado várias medicações, incluindo analgésicos, anti-inflamatórios, corticoides, enfim, sempre após avaliação do risco-benefício de cada uma delas. O repouso, embora recomendado na fase aguda, deve limitar-se a um curto período, uma vez que seu prolongamento retarda a recuperação e favorece as cronificações do processo, sobretudo por facilitar a perda de força muscular. Na lombalgia crônica, nenhuma terapia isolada é eficiente. Os mesmos medicamentos da fase aguda podem ser usados em alguns casos e há benefícios importantes, como o uso de algumas classes de antidepressivos em baixas doses para poder controlar a dor. A reabilitação também, com exercícios de alongamento e fortalecimento também, além de reeducação postural, são aí fundamentais para poder reduzir os sintomas e prevenir o retorno das dores. Outras intervenções incluem a acupuntura, terapia, infiltração, enfim, cada caso é um caso. Os coletes e cintas só devem ser usados na crise aguda ou quando há instabilidade da coluna. O uso contínuo pode levar a hipotrofia muscular, gerando assim um grande vínculo vicioso de dor. Apenas de 1 a 2% das pessoas com lombalgia necessita de cirurgia. A necessidade da mudança de hábitos de vida, seja em relação a atividade física, vícios, posturas ou atitude passiva em relação à dor, deve ser sempre orientada. E o tratamento da lombalgia será mais eficiente se for voltado para o paciente e não a sua lesão ou ao seu exame. Gostou desse conteúdo? Já deixe o seu like, comente, compartilhe. Se inscreva aqui no Artrite Gematóide, muito além da junta, se você não é inscrito, tem vídeo todo dia aqui. E eu sou a Renata e espero encontrar todos aí super bem, com a graça de Deus. Lembrando que a gente tem um grupo de apoio no WhatsApp, é só clicar aqui embaixo e venha participar. Tem outras redes sociais do Artrite também. E a gente se vê no próximo vídeo, espero todos vocês no próximo vídeo. Um grande beijo, fiquem com Deus, tchau, tchau!